Eu não fico sem você, nem um pouquinho Eu nasci pra te querer, meu benzinho Não saberia viver sem seu carinho Se eu acordar e não te ver, viver na cama sozinho Eu sou capaz de morrer e desaparecer Nessa raça de um passarinho Seu sorriso e seu olhar me dá prazer O seu jeito de falar me faz sofrer Eu nasci pra te amar, meu bem querer Eu te juro que não dá pra ser seu beijo sem ver Amém 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 Amém